Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Apresentação, Lencinho. Alô Brasil, alô mundo, boa tarde, estamos de volta aqui ao nosso estúdio. Hoje a nave começou, como não poderia ser diferente, numa homenagem a Rita Lee, tocando o cartão postal, inclusive a composição dela com o Paulo Coelho. O Paulo Coelho, conhecido por muitas composições com o Raul Sejos, esse aí ele fez com a Rita Lee. Essa música, inclusive, também o Cazuza gravou no seu último álbum, Burguesio. Então fica aí essa homenagem pra essa brilhante artista, nossa rainha. Como eu disse no programa anterior da Mônica, que eu fiz uma participação, vai estar sempre nos falantes aí. Influenciou muita gente, muitas gerações e com certeza vai continuar influenciando. É uma obra irretocável de muitos álbios, desde a fase dela de Mutantes ali, experimentando toda a psicodelia, a lisergia, passando pela banha tutifruz, que ainda tinha se apegado, até virar esse fenômeno pop nos anos 80. E essa pessoa maravilhosa que seguiu até o final da vida. Então, viva a Rita Lee, que todo mundo que esteja em casa aí, também tem cintas na postação, viva a Santa Rita de Cássia, viva a Rita Lee. Hoje eu vi até a cantora Celso falando, devemos rebatizar São Paulo de Santa Rita, né? Que é isso mesmo, uma pessoa que vai sempre ser lembrada. Bom, e na sequência ouvimos aí, Ponto de Equilíbrio, Martins de Sá, uma homenagem também a esse belo local, uma música que conta aí com a participação do Trinta a Trinta. E aí sim, é a deixa também pra meu convidado dessa tarde, o querido Márcio Sampaio, guitarra aí da banda Ponto de Equilíbrio, um dos fundadores da banda também, tá nessa há muito tempo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Lencinho. Tô na nave. Pô, que bom. Prazer estar aqui, irmão, com você, com vocês aí que estão nos ouvindo. E é isso, estamos há muito tempo nessa caminhada com a reggae music, né? Um dia um pouquinho triste com a partida da Rita Lee, né? Um ícone da nossa música. É isso. É, na época em que ninguém fazia o que ela fez, ela veio pra mudar e quebrar os padrões. É verdade. E, enfim, foi pioneira em muita coisa, né? É verdade. Não, e uma daquelas pessoas muito sinceras. Você vê até as últimas entrevistas que ela deu em vida, tocava em temas polêmicos, sem medo de falar suas verdades, suas trenças, né? Então, é difícil ver, muitos artistas, você sabe, muitos artistas às vezes temem se expor, falam, ah, não vou colocar nesse assunto que pode pegar mal e tal, e ela realmente é uma pessoa que tinha muita coragem de falar o que pensava. Com certeza, e ser artista e se posicionar é muito importante, né? É isso, é isso. A arte imita a vida, então não tem jeito. É isso. Márcio, primeiro quero agradecer a sua presença aqui, avisar os ouvintes, as ouvintes, que o Márcio tá aqui por uma questão muito especial. Primeiro, o Ponto de Equilíbrio tá voltando ao Circo Voador no dia 20 de maio, depois de um ato de mais de um ano em se apresentar no circo, fizeram lá em 2021, logo depois da reabertura da pandemia, duas datas inesquecíveis, e agora tão voltando. E a outra coisa boa pra celebrar essa volta deles é o álbum que sai semana que vem, né? Toque de Amor. Isso aí, dia 16, em todas as plataformas, vamos lançar o disco Toque de Amor, que serão 11 músicas, é um mix de composições dos integrantes da banda, cada um compôs mais ou menos umas duas, algumas em parcerias, e quatro a gente já lançou. Uma foi Martim de Sá. A gente acabou de ouvir agora. Acabamos de ouvir que é uma parte, tem um feat com 30 a 30, tem reação, que é feat com Mato Seco, inclusive o Rodrigo do Mato Seco vai estar lá no Circo Voador com a gente. Já confirmou a presença. Confirmou a presença. Mais que desejo também, com Maneva, que já saiu, e governo fascista, que retratou um momento que estava meio estranho ali, né? A gente, como a Rita Lino, ficou sem se posicionar. É isso, é isso. Bom, a gente vai saber tudo sobre Toque de Amor, tudo sobre esse show no circo, vou conversar também, puxar algumas memórias do Márcio, porque a relação do Circo Voador com o Ponto de Equilíbrio é uma relação de anos. Quando o circo estava ressurgindo ali com o seu canteiro de obras em 2002, o ponto estava surgindo, né? Direto de Vila Isabel e a gente não sabia nem, não tinha dimensão, né? Eu acredito que, claro, esperança a gente tem, mas eu não podia imaginar que dali, vocês iam chegar a tantos lugares que vocês conquistaram e que me dá muita alegria. Cada conquista do ponto, eu fico muito feliz porque pra mim é uma conquista da minha geração, da minha geração, a geração que eu vi nascer, a geração que eu vi crescer, evoluir profissionalmente, evoluir musicalmente, então eu fico muito feliz com cada conquista que essa banda dá. Por isso eu tô muito feliz que o Márcio tá aqui hoje, vamos trocar uma ideia? Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. É isso aí, pessoal, estamos aqui de volta pra quem tava chegando por aqui hoje, nunca acompanhou A Nave, A Nave é um programa que começou ano passado pra gente falar sobre, até então, os 40 anos do Circo Voador e os 100 anos da radiodifusão no Brasil. E aí, hoje eu tô com o Márcio aqui, que tem toda uma história do Ponto de Equilíbrio junto ao Circo Voador, como eu falei aqui no bloco anterior, uma das primeiras apresentações da banda foi lá no canteiro de obras do Circo Voador em 2002, todo mundo bem moleque ainda começando, sonhando, galgando o seu lugar. E agora chegamos ao Toque do Amor, que é o nome do novo álbum que sai semana que vem. Isso aí. Ô Márcio, sabia quando eu era mais moleque, assim, eu era mais revoltado? E aí, tipo assim, os caras que, sei lá, do rap ou do reggae, quando eu via assim, ah, essa música é de amor, eu sempre ficava assim, não, esse cara é um alienado, ele quer falar de amor. E os anos foram me mostrando o quão errado eu tava com esse conceito, porque falar de amor, sim, pode ser uma coisa revolucionária. E a gente acabou, a gente tá aí, com a pessoa apurando aí fake news de ódio, discursos de ódio, essas questões todas. O quanto tá vivo isso, né? Pessoas descobrindo células neonazistas no nosso país, essa coisa que é tudo muito triste, muito prágico, e aí vocês vêm com esse toque de amor. Então, hoje eu tenho uma impressão totalmente diferente, né? Dessa questão de vocês, quer dizer, de bandas de reggae, bandas de rap, bandas de rock, falando de amor, e eu queria saber, né? Esse toque de amor é necessário nos tempos de hoje, e aí, a partir daí, queria que você falasse um pouco sobre esse álbum. Com certeza, Lincinho. Obrigado mais uma vez, aí a gente realmente tem uma história longa com o Cerco Voador. Eu tinha 18 anos aí, nesse show que você mencionou, né? Em 2002. 2002. Tem tempo, né? E era um canteiro de obras, e realmente, nem você tinha a dimensão de onde o ponto poderia chegar, nem a gente. Sim. Porque a gente fez o nosso som sempre, não despretensiosamente, com muito cuidado, mas sem mirar muito padrões. Sim. A gente fazia músicas grandes, com muito instrumental, com letras enormes. Que já não eram padrões radiofólicos, né? A pessoa falava, ah, pra tocar na rádio tem que ser música de 3 minutos. A gente não tava nem aí pra isso, a gente fez o que a gente realmente acreditava e gostava, e a galera comprou, e enfim. E a vitória de todos nós, da geração ali, que tava junto, é sua também, que sempre apoiou e esteve junto com a gente. E quando eu falo assim, que não tinha dimensões de onde chegar, deve ficar claro aqui pro ouvinte, pro ouvinte, no momento não é subestimado, claro. Mas é como eu vejo, eu vejo hoje isso. Como surgiu, né? É, eu vejo sempre uma série de dois que falaram, pô, a gente fez uma banda pra tocar no Circo Valdão, a gente não sabia nem que é muito além disso. Exato. O próprio Paralamas falou assim, cara, a gente fez uma banda pra tocar ali no Circo Valdão, nos festivais da galera, a gente nunca imaginou o quão longe chegaria. Um ponto era a banda de Amigo e Isabel, de Amigos de Infância, tinha eu, meu irmão, que já não tá mais na banda, mas é fundador e foi peça fundamental, o Pedro e o Tiago, que eram irmãos que moravam em frente à minha casa, o Marcelo na esquina, que é filho do Gracia do Salveiro. Então, Invio e Isabel, o berço do samba, com o filho de sambista, vários amigos se juntaram pra fazer reggae, era improvável, né? Sim, sim. Mas não foi só a gente, no mundo tava rolando essa frequência. Exato, exato. Lá nos Estados Unidos, o Groundation tava gravando suas músicas roots, uma banda americana que não tinha isso. E no Brasil, outros artistas, enfim, nós fomos uma das bandas que captou essa frequência na época. Sim, sim. E conseguiu conectar a energia que tava rolando e trazer essa musicalidade. E chegamos hoje aí no Toque de Amor, quase 24 anos depois, né? Sim. E acho que mais do que nunca a gente tá precisando falar sobre o amor, sobre o entendimento, sobre tolerância. Sim. Sobre se colocar no lugar das outras pessoas, de verdade, né? De verdade. Não só falar, né? É. É, não se colocar pensando com a nossa cabeça, se colocar sem julgar mesmo. É, um dia desse eu brinquei no palco do circo. Eu falei, não adianta você botar a hashtag ninguém solta a mão de ninguém se você nunca deu a mão pra ninguém. É, exato. É, você tem que dar a mão pra saber o que é dar a mão pra uma pessoa de verdade. Depois dessa pandemia, então, pouco se fala, né? Mas, é, os estragos psicológicos ao longo dessa pandemia foram muito grandes. Sim. E atrelado a isso, teve toda uma disputa política e uma propagação de uma rivalidade que fez as pessoas ficarem cada vez de uma maneira parecendo ser mais inimigas. E também, novamente, não é só aqui, é no mundo. É uma frequência que rolou. O que eu tenho sentido é que isso parece que tá mudando. As pessoas cansaram um pouco disso, graças a Deus. e tão buscando melhores formas de viver, ouvir músicas que tragam letras mais profundas. A música pode ter várias funções, né? Sim, sim. De divertimento, de tudo. Mas eu acho que é importante ter esse lugar de você poder refletir um pouco sobre o que tá acontecendo na sociedade. Exatamente. Refletir tudo isso. Então, o Toque de Amor pra gente é um nome que a música, na verdade, fala sobre racismo e toda forma de discriminação. Sim. Que a gente percebe no Brasil e no mundo também. cê vê os casos americanos aí acontecendo a toda hora e no Brasil não para, né? Ou seja, cê já tá me dando um spoiler aqui sem você saber, né? Então vai ter uma música chamada Toque de Amor no disco. É o nome da música, tema do disco. Toque de Amor. E é uma música pros fãs do ponto que sempre falam pô, eu gosto do ponto roots e tal. Acho que a galera vai gostar muito, muito tambor e melodia e letra bem contundente. É a cara do ponto de equilíbrio. Não, e tem uma coisa que cê falou aí que eu achei curioso dessa coisa de ser uma banda no berço do samba, né? com um neto de sambista. Filho de sambista. Filho de sambista, que é o Marcelo. É, tocando reggae em Vila Isabel. Mas que tem uma coisa que eu acho que tá na primeira letra do ponto, das primeiras letras do ponto, que é uma, são muitas crônicas urbanas também. Com certeza. São muitas, porque aí eu lembro até hoje de um release que o Yuca escreveu pra vocês, que ele, o Marcelo Saudoso, o Marcelo Yuca, que ele faz um, ele escreve sobre o primeiro álbum, meio que letra por letra. Ele acentuando, o conto já era uma crônica. O conto daquela narrativa que vocês traziam naquele, aquelas composições, por colocar melhor assim, que vocês traziam naquele álbum, também dialogavam composições de Noel Rosa, de Ismael Silva, de outros bambas, das antigas, porque tinha essa coisa de você observar o mundo através ali da sua esquina, do seu botiquinho, do lugar daquele meio por onde você anda, a diferença do local que você convive. É até meio emocionante você tá falando do Yuca, né? Que foi um cara que, porra, participou muito da história do ponto, né? Sempre incentivando e um cara que influenciou de uma maneira absurda. E essa música, Toque de Amor, cita um trecho dele. Eu acho que o pessoal da banda não vai ficar incomodado se eu te mandar a música aí, e a gente poder botar pros ouvintes aí, durante a programação em primeira mão aí, porque semana que vem já tá na pista pra todo mundo, enfim, tocar lá. E aqui na nave tá acostumado a fura, aqui não tem tempo ruim. Vou mandar aqui, que aí a galera vai entender um pouco mais da profundidade desse som e o que vem por aí, né? Pô, então manda aí quando já prepara mais uma música aqui, é o tempo de receber, mas vai chegar aqui em poucos segundos, tá, pessoal? Que a tecnologia agora permite dois cliques que cê tá com a música na mão. É isso, esse é o programa A Nave, hoje com o Márcio Sampaio da banda Ponto de Equilíbrio aqui, Ponto de Equilíbrio que se lança o álbum que a gente tá conversando sobre o Toque de Amor na próxima terça-feira aí, a dezesseis de maio, e se apresenta no circo no dia vinte de maio. Então é o seguinte, pessoal, terça-feira eu tenho que começar a ouvir o álbum já pra poder decorar a música pra poder cantar no... Exatamente, foi pra isso que a gente lançou o álbum no dia dezesseis. Vamos ficar ligeiro aí pra aprender as músicas do Ponto, as novas músicas do Ponto e claro, além das novas músicas pode inspirar todos os sucessos do... Eu nem sei, esse show vai ter duas horas, vai ter três horas... É por aí, né? Porque é uma festa, é mais do que um show, a comemoração, a celebração, esse momento vai ter pra ir pra mais aí. Cê sabe que show do Ponto no circo, cê entra de cabeça raspada e sem barbe, tu sai de barbe e drag logo. A duração é... é nesse naipo. É longa. Chegou aí, hein? Chegou aqui pra mim? Então, peraí, vamos ouvir antes? Vamos ouvir Mais Que Desejo antes? Vamos! É uma música que tá no disco também com os queridos amigos da banda Maneva, uma galera que faz um reggae... As pessoas falam, pô, Ponto e Maneva, porque o Maneva é muito mais romântico uma coisa... Mas é aí que tá a magia. Sim. Você juntar, sem ter nenhum tipo de preconceito, ou julgamento, vertentes diferentes do reggae. Sim. E a energia flui, a gente tem uma amizade com eles e uma admiração pelo que eles conquistaram da história dos caras e estarem aí hoje levando reggae a lugares que o reggae não chegava. E é isso que a gente tem que vibrar positivo sempre, galera. Ô, Márcio, eu tava falando essa coisa de ser mais jovem, eu ficava pensando assim, assado. Hoje eu penso muito assim, cara, um cara que sai na rua pra fazer cultura, um cara que sai na rua com o seu instrumento, ele já tá fazendo um ato político, sabe? Claro. Porque a gente vive num país onde fazer cultura é difícil. A própria música... Eu vou te perguntar isso daqui a pouco, se você ouve reggae na rádio, se toca reggae, o que toca de reggae na rádio? Tem um pouco... Já que o programa também é sobre rádio. Então, assim, o que eles fazem... O que eu falei? O cara sai, seja pra tocar um trompete no sinal, seja com seu instrumento pra fazer um show numa casa de pequeno, médio, grande porte, pra mim é um ato político porque é uma escolha que nem sempre é fácil. E a gente tem que incentivar sempre. Certamente. Então, vamos lá. Mais que desejo, porque o mais que desejo é o bem pra todo mundo que faz cultura nesse país. Solta aí pra gente. É isso aí. Alô Brasil, alô mundo. Ouvimos aí mais que desejo. Participação do Maneva, da banda Maneva, não é isso? Isso daí. Participação da banda Maneva, esses grandes amigos aí. Uma composição que eu fiz logo no início da pandemia. Voltei de viagem, começou a pandemia. E fui lá pro Blessed e aí compus lá com o Tiago e com o Luke. Mandei pra banda, a galera se amarrou na música. Mandei pra galera do Maneva, eles gravaram. Fizemos um clipe lindo que o Marcelo da banda dirigiu. Tá lá no nosso canal do YouTube. E é uma das músicas que tá batendo aí desses singles do lançamento do disco aí. Bom, maravilha. E aí o que eu te perguntava também era isso, né? Antes de tocar Toque de Amor, que é a música que dá nome ao álbum, que é... Ó, pessoal, vai preparando aí a câmera em casa, o gravador. Faz isso, eu vou ouvir. Nunca antes de executar, tá nem nas plataformas digitais, hein? Essa aí, ó. Pô, é golaço aqui da Rocket Peter. Mas é... Isso que eu ia perguntar. A gente teve várias produções musicais, obviamente, que foram interrompidas por hoje a pandemia, né? Sim. Até porque um dos baratos, acredito eu, né? Ou pelo menos eu tenho certeza que pra boa parte dos artistas, das bandas, é você lançar um álbum e poder trabalhar aquele álbum fazendo show, filme rádio, como a gente tá aqui hoje, tudo mais. O Toque de Amor, não sei se ficou esse nome, mas esse álbum, ele começou a se pensar pré-pandemia e acabou se prolongando, estendendo. Muito. É, pois é. A gente começou a idealizar ele em 2019, antes da pandemia. Começou as primeiras guias e tal. Veio a pandemia, aquele balde de água fria, né? O que vai acontecer? Três meses. Caramba, não, não vou ser três meses. Caraca, seis, não, um ano. Caraca, o que aconteceu agora? E aí a gente foi se adaptando a essa nova realidade, né? Todo mundo, acho que no mundo, né? Foi um baque geral. E aí começamos ali em 2000, final de 2020, caí mais pra dentro. Eu gravando muita coisa no meu estúdio, no Blast, com o Thiago. E aí o Pedrada de Casa gravando os baixos. O Lucas esteve no estúdio, gravou a bateria, tudo com cuidado, máscara, todo aquele esquema na época. Mas a gente precisava ir. E acabou que o disco levou três anos aí sendo produzido. Sim. Não, mas é um processo que muita gente passou. A gente conversou também com o pessoal do Brás, a mesma coisa. Tinham sido, estavam no processo do álbum. E aí, desculpa, eu só tô perdido aqui porque na TV tá passando o Circo Voador. Eu me lembro que tá ali que ela tá no palco do circo. Acabei me perdendo aqui na sua cena. Mas foi isso. O Brás, assim como outras bandas, começaram a produzir o álbum pré-pandemia e acabaram optando por esperar. Até porque vai batendo outras coisas na nossa cabeça. É lógico. Medo, insegurança, não sabe como isso vai acabar, não sabe nem o que vai dizer se o que você pensou, se a composição que você fez antes tava valendo ainda. Tá valendo pro nosso mundo. Bom, é isso, cara. Tô aqui com o Márcio Sampaio da banda Pão de Equilíbrio. Nesse dia que não deixa, acabamos de ter uma distração aqui porque é uma perda muito emocionante da rainha Rita Lee. Já falei no programa da Mônica minhas histórias, minhas poucas histórias com ela. Acabei de receber até uma mensagem da Andréia Brant, mãe do primeiro filho do Hélio. Né, falando assim, cê lembra de um show que a gente foi com ela lá? Ela falou, não lembro o nome do lugar. Eu falei, não, foi lá no Olimpo. Então é isso, todo mundo que já ouviu o Rita Lee, que já ouviu o show do Rita Lee, que é, enfim, acompanhando a discotrafia dela, hoje tá sentindo esse dia. obviamente por isso até que eu tô dando uma gaguejada que outra, porque ainda tô no baque também. Mas queria aproveitar agora e agora sim, pessoal, preparem a câmera, preparem o gravador. Prepare o capacete. Prepare o capacete que vem pedrada de primeira mão pra vocês. Toque de amor da banda Ponto de Equilíbrio, música que dá nome ao álbum que é lançado na próxima terça-feira, dia 16. Sente só esse som. Alô, Brasil, Alô, Mundo. Estamos de volta e acabamos de ter uma estreia aqui, uma estreia intergaláctica aqui da música Toque de Amor do Ponto de Equilíbrio, que a gente tava falando aqui em off, né? Mas você até brincou, falou, pô, a gente escolheu logo uma música bem roots pra trabalhar. Mas aí, bom, vamos começar com esse papo. Primeiro, vamos saber quem são os compositores dessa canção Toque de Amor. Essa música foi composta pelo Marcelo Campos, Lucas Castrupe, Rafael Galhardo e o Kuk. Pô, legal, Beto. Tinha acabado de acontecer um episódio, mais um desses que a gente vê toda hora como o último do mercado, em que um casal roubou o pão e foi torturado pelas seguranças. Mais uma dessas cenas, né? Sim, sim. E toda essa discussão, né? Porque a banda Ponto de Equilíbrio, apesar de ser de Vila Isabel, é majoritariamente de brancos, né? Tipo assim, o Marcelo, o Hélio e o Kuk que são pessoas que realmente têm esse lugar, né? Sim, sim. Desse sentimento de fala. Então, a gente conversando na viagem saiu essa música, né? E ela é, né? Racismo não tem cura. É. A gente fala em adaptação. Ela toca numa ferida, na verdade. Ela não alivia, né? Sim, sim. Porque pelo caminho que a gente vem assistindo, realmente, parece utópico dizer que o racismo tem cura, né? É verdade. É verdade. É uma discussão ainda para ser levada com muita seriedade pela sociedade, a questão do racismo, a questão do racismo estrutural, a questão do racismo empregado em nossas vidas, em, sei lá, até coisas que as pessoas falavam com piada até tempos recentes que a gente... Familiares, até hoje falam, né? Exatamente. E você tem que chegar e falar, não, pô, isso não é engraçado. E eu acho interessante você puxar essa questão do lugar de fala porque eu acho que tudo bem, você trouxe essa questão do ponto de livre ser formado também por pessoas brancas, mas também traga as origens todas, né? Os anões do Rio de Janeiro, as pessoas que estão no correria ali o dia todo, a própria história de vocês é uma história de muita correria, de muita luta pra chegar até algum lugar e aí eu também até questiono isso, né? Porque aqui a gente tá numa rádio pública, Márcio, e eu acho que a nossa função enquanto cidadãos é usufruir dessa rádio pública, né? Claro. A gente tá aqui ocupando esses espaços, trazendo as mais diversas discussões, os mais diversos papos, os mais diversos pontos de vista e músicas que não tocam normalmente na programação de outras rádios. E é isso que eu queria saber. O ponto de equilíbrio em algum momento foi radiofônico, teve algumas músicas de vocês que tocaram na rádio? Cara, pra ser sincero, radiofônico, radiofônico, a gente como essência já não é muito, porque a gente faz uma música com letras que a maioria da rádio não tá acostumada a tocar e nem a sonoridade, né? Então nesse caminho a gente teve músicas executadas nas rádios, que é mais amor, que é uma música mais radiofônica, realmente a melodia que é mais, mas a gente sempre foi uma banda de lançar os trabalhos e fazer e ir crescendo com o público, as pessoas irem digerindo, nunca foi aquela coisa muito rápida, lançou, explodiu logo o disco, um single e tal e daqui a seis meses já não tá mais acontecendo, não, daqui a seis meses é que a parada tava acontecendo. Sim, sim, demora um tempo pra o processo acontecer em geral, bateu em geral. E mais pra gente, mais gratificante do que talvez ter tido um, ah, pô, a gente ficou no top 10 de música de rádio, é o retorno que o público traz pra gente nos shows, quando a gente recebe relato de a mãe que perdeu um filho por uma doença ou por algum acidente e ele era fã do ponto, ela começa a ouvir o ponto e dizer que tirou da depressão e vários relatos de pessoas que foram ajudadas pela música e a música faz parte da vida delas, então tá no dia a dia, deixa de ser uma coisa de divertimento pra fazer parte do universo e de apoio. Então isso daí pra gente é o nosso maior legado mesmo. É, eu acho legal esse olhar pra isso porque a gente, eu pelo menos eu sempre penso o reggae como uma música muito de resistência, uma música não só de resistência mas de revalorização. Eu acho que quando ela foi criada ali ou começou a ser executada em massa pelo povo jamaicano, era um povo que precisava de estima, trabalhar a estima, melhorar a própria autoestima, contar as suas próprias histórias, então eu acho que o reggae ele serve muito como isso. E aí como eu digo, cada um vai ter sua história, o ponto vai ter sua história, o maneiro vai ter sua história, o mato seco vai ter sua história, se todas as histórias forem iguais também não tem sentido, né? O importante é ter essas diferenças e entender que cada um tem suas referências, suas origens e tudo mais. Bom, a gente, eu sempre falo que quando o programa é bom a gente vai derrubando música, o papo vai rolando e o tempo vai passando. Então, antes de entrar aqui no próximo tópico, eu queria saber um pouco se você lembra um pouco do que vocês ouviam quando a banda começou, eu sei que uma banda assim, e o legal de uma banda inclusive é cada um ter sua influência, né? Então, é, mas sei lá, vocês ouviam o disco junto, até porque a gente tá falando de uma época ali de pessoal, os mais novinhos aí que acham que tudo é WhatsApp e... Não existe isso não. No máximo o cara tinha um telefone e era do tamanho de um tijolo, o celular do tamanho de um tijolo. A gente traficava fita de reggae, a gente chegava um e falava, cara, você vê essa fita do Bernespino, não sei quem conseguiu um som, porque era tudo importado, não vendia no Brasil. Então tá, cita aí algumas coisas que vocês ouviam, por exemplo, lá pra dois mil, dois mil, quando estavam começando. A gente ouvia reggae o dia inteiro sem parar nessa época, a gente ia pro Sana, acampar, ouvia reggae o dia inteiro, a gente ficava na minha casa, a gente ouvia o reggae o dia inteiro, a gente fazia qualquer coisa, ia pra Floresta da Tijuca, Cachoeira, praia era reggae o dia inteiro, e não saía do som, Burn Spear, Israel Vibration, Gladiators, Hug Mandel, Peter Tosh, Bob Marley, Bunny Whaler, cara, tanta gente, Cultural Roots, Black Roots, é um, cada vez aparecia mais, era isso, era um amigo de um lugar que tinha descoberto um som e gravou uma fita, a gente ia atrás pra poder gravar a fita e poder ouvir, todo mundo ficava curtindo o som, então era uma descoberta. Aqui próximo, na Pedro Lessa, tinha o Djalma, se não me engano, ele vendia os CDs que eram importados, e a gente ia lá buscar as novidades, guardava o dinheiro todo pra conseguir comprar, meu irmão... A Pedro Lessa era as minhas do Rei Salomão, o cara do metal ia lá pegar o metal, o cara do reggae ia lá pegar o reggae, o cara do punk ia lá pegar o punk, tinha tudo distribuído ali, The Same Song do... do Israel Vibration, que foi um disco que mudou as nossas vidas e influenciou muito o ponto, meu irmão comprou aqui na Pedro Lessa e foi realmente o divisor de água, pra gente. E tinha essa coisa mesmo, que antigamente você... É isso, você descobriu uma banda, você encontrava um vinil aqui, outro vinil lá embaixo, é um CD importado, não é agora, o pessoal mais novinho descobre o Israel Vibration, vai lá, digita aí no... Tem tudo lá. Que bom, né? Que tem tudo lá. Que bom, era um garipo, né? Era literalmente um garipo. Bom, então olha só, vamos ver se o Rogério que chegou aqui no post já tá, ó... Acha aí, reação. Então tá na mão, vamos ouvir mais um single ali que já tá rolando, mais uma faixa do álbum Toque de Amor, que vai ser lançado na próxima terça, dia dezesseis. Agora vamos de reação, Ponto de Equilíbrio. A nave, apresentação, Lencinho. Estamos de volta aqui, nosso estúdio, após ouvir mais um single aí, da banda Ponto de Equilíbrio, lembrando que são quatro singles, né? Exatamente. Que já estão no ar. Quatro singles, Mais Que Desejo, que a gente já ouviu, Martim de Sá, que a gente já ouviu, com trinta a trinta, agora a reação, e tem governo fascista que tá no ar também, que, como eu disse, conta um pouco do momento que a gente viveu aí. Exatamente, aí na próxima terça-feira, dia dezesseis, saiu o completo Toque de Amor, que a gente ouviu aqui, a faixa também, um furo aqui da Rocket Spint, de primeira mão pra vocês, muito feliz, inclusive até por esse apoio aí, da banda, de a gente liberar aqui. E bom, eu sempre falo que, cara, quando o papo é bom aqui, o tempo é voo, daqui a pouco, três da tarde, já tá Cláudia Barcelos aqui, com o programa toda tarde, terça-feira que vem, a gente vai estar de volta, e com música ao vivo no auditório, o cantor Posada, vai fazer um som ali pra gente, cara que já compôs pra muita gente bacana, já compôs pro Chico Chico, pro Lenine, pra Juliana Linhares, vai estar aqui tocando, ao vivo. Nessa sexta-feira, agora aqui no Circo Voador, nós temos o Bonobo, DJ Internacional, que vai fazer lá, participar junto com o selo Mangolab, vai ter a Mangolab Sessions, é ele e outros DJs convidados. No sábado, dia treze, dia de Preto Velho, a gente recebe Mariene de Castro, com o seu show sempre impecável, DJ Bieta, antes e depois do show. Na próxima sexta-feira, dia dezenove, é pra quem gosta de hardcore, subir no palco, pular em cima dos outros, que vai ter o Dead Fish, Muqueca de Rato, Blasfeme, DJ Priscila Dau, aliás, a Blasfeme esteve aqui recentemente, Rogério fez até um rios, com as meninas aí, e aí, todos esses conversos que rolam aqui na nave, estão disponíveis no canal do Circo Voador. Essa mesmo, com o Márcio, vai estar disponível, ou hoje à noite, ou amanhã pela manhã, no canal do Circo Voador no YouTube. E aí, voltando aqui à agenda, no sábado, 20 de maio, a gente recebe a banda Ponto de Equilíbrio, lançando o Toque de Amor no Circo Voador, mas também tocando vários sucessos, prepara que o Ponto de Equilíbrio, pode ir sem medo, que o show é longo. E aí, vai ter a participação também da Negamanda. Isso aí, Negamanda, já está confirmado também, Rodrigo do Mato Seco. É isso. E vamos ter a abertura do Emanu, né? É isso que eu ia falar agora, pronto, estava aguardando a história do Emanu, deixa pra gente falar um pouco com o Emanu, parece que é um artista que você está produzindo, trabalhando com ele, é isso, mas queria que você falasse um pouco do trabalho do Emanu, pra galera. É, eu, quando começou a pandemia e acabaram os shows, eu fui parar na Ilha da Jigóia, na casa do Tiago Diabés, que era do Monte Zion, e o T-Lions, e é engenheiro de som, produtor musical, muito competente, e aí, eu estava num momento da vida que pararam os shows, ele falou, cara, você não quer vir pro estúdio comigo, trabalhar, vamos fazer junto uma parada acontecer. E a gente começou produzindo, produzindo muita coisa do Hélio, de muita gente, e teve a ideia de fazer o Silo Reggae, que a gente falou, cara, falta é incentivo de constância de lançamento. E o Emanu foi um dos que apareceu. O Tiago me apresentou e falou, cara, olha o Emanu, e na época ele fazia uma parada bem roots e tal, eu falei, pô, legal pra caramba, vamos tentar fazer uma parada mais atual, com os papos mais atuais, e começamos a trabalhar o Emanu, falando, meu Emanu, você precisa fazer show, monta uma gigzinha, vai fazer show em tudo quanto é lugar, você precisa de experiência de palco. E foi o que ele fez. Começou, começou, começou a tocar, começou a tocar, a galera comprou, ele é um cara super carismático, talentoso, é, boa, canta, faz versões legais de músicas, de várias músicas no show, e tem composições excelentes, então a gente tá trabalhando ele. Desde o ano passado, já tem a música lançada com o Bruno Schelles, mais três músicas, tocou no acústico com o Hélio Bentes, agora, no primeiro também, e vai tá no Circo Voador, então é um, uma promessa do novo reggae carioca, que tá começando a se mexer. E tem outros artistas que vão participar também com ele, a Madal, o Gabriel Gimenez, o Luke, o Luca Dove Weiser. Exatamente, todos os artistas aí da cena, que tão lá no selo com a gente, a gente tá fazendo um lançamento por semana, toda sexta-feira, até o final do ano de reggae, o único selo em atividade de reggae no Brasil, com constância, lançamentos assim, programação. Qual o nome do selo mesmo? Selo Blessed, Blessed Studio, é. Poxa, e, e, uma coisa que você falou aí, que eu acho que é muito importante, acho que vocês passaram também por isso, que é o seguinte, né, cara, é, é esse começo, cara, é, é, isso eu digo pra todo mundo, cara, quer começar a trabalhar com isso, quer formar sua banda, seu baile musical, até produzir o evento, se mexe em tudo que é buraco, que foi, não se mexe em furada, mas em todo buraco, às vezes, e os pequenos locais, médios locais, tem que fazer o ponto mesmo que fez essa escola, passou por muito, tenho certeza, vocês passaram por muito, muito lugar, até se afirmar, até crescer, e, inclusive, eu acho que essas experiências ajudaram vocês a, quando chegaram nos lugares maiores, saberem fazer melhor, porque já tinham lidado com as adversidades, não é isso, cara? Com certeza, o processo constrói a caminhada, e faz a gente chegar em lugares que, a gente já até imaginou, mas às vezes achou que era difícil de chegar, mas se você, só realizando o que você vai realizar, é a redundância, mas é verdade, porque se você ficar pensando nas dificuldades, que as coisas vão ser, como é difícil, é fechado, não abre espaço, é verdade, ninguém nunca abriu espaço, assim, para o ponto, ele foi cavando o seu espaço, o circo voador abriu naquela época, mas a gente chegou junto, fez a coisa, depois a gente teve a oportunidade de fazer um show, foi levando o público, então, nunca foi fácil, ninguém nunca chegou a padrinho, tinha dinheiro. Lembro, inclusive, que vocês participaram de muitas noites, que vocês praticamente dividiam com uma galera, então era um ponto, Rós do Sana, não sei quem, não sei quem. É um processo, demoraram anos para a gente chegar, às vezes o artista falando para a gente, pô, caramba, eu estou, não sei quanto tempo, eu falo, cara, o ponto começou a ganhar algum dinheiro com música, quatro anos depois que a gente começou a banda, quatro anos. Eu tenho uma memória afetiva com o ponto, que ali sim que eu vi que a, quando você vê que o negócio virou, eu falei, caramba, virou, desculpa pessoal, que foi em 2005, a gente estava lá em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, foi lindo, e aí vocês fizeram um show na beira do lago, lá que é o grande lago, que tem a cidade, desculpa pessoal de Porto Alegre, Guaíba, Guaíba, Rio Guaíba, Rio Guaíba, quando vocês fizeram aquele show, que começou o instrumental do Jajami Leve, e cara, você viu uma multidão, ali tinha sei lá, quinze mil, vinte e duas pessoas pulando ali, a beça, foi histórico, e foi a primeira vez que eu vi vocês, fora do Rio, né? Você não tinha a dimensão do que o ponto era fora do Rio. Exatamente. Porque no Rio, apesar de ser nossa casa, sempre é um lugar que a gente sabe que é vitrine de muitos shows, muitos artistas grandes, então acontecer no Rio de Janeiro sempre é um pouco mais difícil. E lá em Porto Alegre, no Sul, a gente já tinha essa força, em São Paulo, a gente estava tendo a força, e no Rio estava chegando. Sim. Então foi isso, a gente foi vindo aos poucos. quando eu vi aquele mar de gente pulando o som de hoje, a Jajami Leve, eu arrepiei, eu falei, caramba, cara, que coisa, e aí, enfim, como eu falei, para mim são vitórias também, são memórias gratificantes. Você estava vibrando junto com a galera ali. Exatamente, exatamente. Bom, cinco minutinhos para o nosso programa terminar, como eu falei, cara, quando o papo é bom, a coisa é fluida, mas ainda dá tempo de perguntar, Márcio, algumas lembranças suas, você não pode falar pela banda, então vou perguntar para você, algumas lembranças suas afetivas com o Circo Voador. Pô, são muitas, né? Primeiro, esse show do Canteiro de Odas, Inesquecível, eu tenho foto deles, depois o primeiro lançamento, eu tenho uma muito forte, que é assim, a gente é uma banda independente, não tinha gravadora, não tinha empresários na época, enfim, até hoje a gente não tem, já tivemos alguns nas caminhadas importantes, e a gente fez um show no Circo Voador, que foi o lançamento do Regga Vida, com amor, se eu não me engano, e aí na época não tinha essa coisa de venda, de ingresso antecipada como era, na hora a venda, era no dia, era um suspense, eu não sabia se o evento ia bombar ou não, no dia explodia, e aí quando eu cheguei, eu lembro de eu chegando no Circo Voador, e vendo a fila dando a volta no circo, indo parar lá quase no Teatro Odisseia, de perder de vista, e o pessoal já confeccionando faixa de ingressos esgotados, e a gente em casa vendo aquilo acontecendo, foi demais, foi de arrepiar, foi um dia emocionante, teve também o dia que a Maria Jussá, deu o disco de ouro pra gente no palco, foi emocionante também, várias palavras bonitas, e a gravação do nosso DVD, é verdade, Juntos Somos Fortes, que foi um divisor de águas na carreira do ponto, o Circo como sempre, muito parceiro, falou não, vamos fazer, e fizemos um cenário bonito, foi, e uma história legal, e o sucesso aí nos nossos streams e YouTube, sei lá, tem mais de 100 milhões de plays pra cima, a parte da referência de gravação ao vivo esse álbum, cara, bem legal, e os registros, porque na sua obra, o audiovisual também, foi bem bacana, com o pessoal da NKP, que filmou na época, Babu, que fez a direção, enfim, foi muito, muito, muito especial, e todos os shows que a gente faz lá, a gente guarda alguma coisa, né cara, sempre é quando, tem uma coisa engraçada, uma vez subiu um cara pelado no palco lá, você lembra disso, Ah, eu lembro, cara, eu lembro que esse cara tava fazendo isso em alguns shows, alguma coisa assim, eu lembro, até o Anselmo Gói botou no jornal na época, foi, foi, bom pessoal, mas eu tenho que te contar, realmente estamos chegando ao fim, eu tenho uma hora boa também com um ponto aqui, que eu posso dividir, que foi a comemoração de 20 anos de banda, foi lindo, foi um show de, e esse show sim, foi tipo um trem elétrico, 3 horas, 3 horas e meia, 3 horas e meia, as coisas dos maiores, muita lembrança, tenho certeza que no próximo dia 20 de maio, todos e todas convidados, convidados, pra ver pontos de equilíbrio no palco do Circo Vador, com certeza uma experiência inesquecível, se você não viveu, venha viver com a gente, os lugares estão disponíveis, mas aquela reta final já, tá pessoal, antigamente convidia na hora, agora é melhor comprar a terceira, dá mole não, depois não vai ficar mandando mensagem no WhatsApp, falando que esgotou, que tem ingresso não, que lá tem limite de convidado, tá, é isso, é isso, bom, bom Marcio, vou também ser sincero com você, obviamente tinha separado uma música do ponto, pra gente encerrar, mas, por conta de tudo que a gente viveu hoje, destaquei aqui uma música da Rita Lee, pra gente fechar aqui, Nossa Rainha do Rock, Nossa Rainha, não tem, como eu falei, a Rita Lee não era uma bituê do Circo, foi aquela cantora que, nossa, a Rita Lee vivia no Circo, não, na verdade ela só fez um grande show no Circo Vador, mas todo mundo que a gente perguntava lá no Circo, sempre foi influenciado por ela, então a gente vai ouvir aqui, Corre, Corre, porque a gente tá sempre no nosso Corre, Corre também, todo mundo que vive de arte, tá no Corre, esse foi o programa A Nave hoje, com Márcio Sampaio, da banda Ponto de Equilíbrio, aqui presente, até semana que vem, uma boa semana pra todo mundo, viva a Rita Lee, viva! Viva! Viva!